Fofa calçados, a maioria aqui é de fabricação própria, por isso tem um preço campeão, né Arthur? É isso daí. E a loja tá sempre lotada. Graças a Deus. Aqui, sandálias. Dez reais, qualquer sandálias. Dez reais. E aqui você tem calçados femininos, tem aquele tipo mocassinho, os mules, que é o mesmo preço do masculino. Quanto? Dezesseis reais, qualquer um também, mules, sapato masculino. E tem muitas opções, inclusive as botas agora pro inverno, num preço assim incrível. O endereço é voluntários da Pátria, 543, próxima estação Tietê do metrô. E o telefone aqui, Arthur? Meia dois dois um, meia nove quatro oito. Fofa calçados, corre.